Nas peixarias da cidade, comemoração. Neste ano, o consumo de pescado cresceu e junto com ele, o lucro dos comerciantes. Cláudio não tem do que reclamar. Este ano foi bastante bom, porque eu vendi muito mais do que o 2014. Foi muito bom. Eu espero que a expectativa melhore também, que a gente está fazendo mais criações e a expectativa de vender cada vez mais e mais. Ano que vem, então, você está confiante? Ano que vem eu estou confiante, que vai ser melhor do que este ano que passou. Para suprir as peixarias, a produção também teve que ser intensificada. Seu Ivair produziu 5 toneladas em 2014. Tudo começou há 7 anos, quando ele mudou de ramo, por causa do mercado da pesca sempre crescente. Dos peixes que ele cria em tanques, a tilápia é a mais procurada. Isso por causa do sabor e do preço. Para o próximo ano, a expectativa é de produzir ainda mais. E aí, não vai faltar dinheiro no bolso. Vale a pena, porque é o seguinte, hoje a gente trabalhando certinho, o ciclo dá 100%. Se você gasta aí, dá mais de 100%. Se você gasta aí na faixa de 3 mil reais para você criar o peixe, 6 meses, então você vai tirar com 6 meses, você gastando 3 mil reais, você vai fazer neles 7 mil. Se eu tirar 10 gaiolas, com 3 mil e 500, dá 35 mil. Se eu tirar durante o ano todo, dá 70 mil, é livre, isso é livre. Livre do tratador, todas as despesas. Na Associação dos Produtores, o clima também é de comemoração. De acordo com o presidente, Itumbiara é referência no ramo em Goiás. É a segunda maior produção de pescado da América Latina. Além de representar os profissionais, o espaço também funciona como uma cooperativa. 2014 foi um ano de divisor de águas para a nossa associação. Tenho certeza que para muitos pescadores, agricultores, pescadores artesanais, ribeirinhos, e muitas pessoas envolvidas no segmento da pesca. Grande parte da produção de peixe da região passa pela cooperativa, que já tem 670 sócios. Tanta gente que foi necessário implantar um sistema de controle virtual. Pelo computador, é possível controlar todo o trabalho do cooperado, desde a quantidade produzida aos investimentos feitos na propriedade. Itumbiara tem sim, tem os recursos, tem toda a infraestrutura, com certeza, tem a pessoa que tem vontade, então hoje tem parceiros, e estão trazendo aqui mais parceiros para a cidade de Itumbiara para tentar organizar o setor e ter uma das maiores produções do estado de Goiás. Além de produtores de pescado, a cooperativa ajuda também agricultores familiares. Lembra do seu Ivair do início da reportagem? De olho no futuro, ele resolveu plantar mandioca, banana e feijão. O próprio governo compra a nossa produção e escoa na nossa própria cidade. Mas o pescado é mesmo o carro-chefe. Tudo que é produzido pelos cooperados, Leives negocia com o governo federal, frigoríficos e com grandes empresas da região. A tilápia é a menina dos olhos dos produtores. Isso porque de quatro a seis meses, ela já está pronta para o abate. Hoje a tilápia é o carro-chefe da produção. A tilápia chega em torno de quatro a cinco meses, com o seu tamanho de 800 gramas a um quilo e meio. Então, em termos de produção, a tilápia é o carro-chefe porque ela tudo se aproveita.